E é assim que você faz para mandar foto temporária no WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer, primeiramente, é acessar aí o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Aqui com o aplicativo já aberto na tela inicial, você seleciona aí a conversa que você deseja mandar essa foto temporária. Então, você vai clicar sobre a conversa. Agora, aqui com a conversa aberta, o que você precisa fazer? Você tem duas opções. Você pode tanto mandar aí uma foto com duração temporária, aí você vai selecionar aí a duração que você quer, ou você pode enviar a foto com visualização única. Enviando como visualização única, a pessoa acessa aí uma única vez, né? E depois não consegue mais acessar essa foto. Então, para você enviar aí uma foto temporária, né? Escolha aí o tempo que você quer que essa foto dure. Você vai selecionar aqui o menu três pontinhos, do lado direito aqui dessa conversa. Selecionou os três pontinhos, você vai clicar aqui agora na opção mensagens temporárias aqui nessa aba. Então, você seleciona essa opção. E aí, aqui nessa parte de baixo aqui, você vai selecionar quanto tempo você quer aqui, né? Que essas mensagens, que essas fotos aí durem. Então, aqui no meu caso, está marcado sete dias. Então, é só você marcar aqui o tempo que você quer. E depois, essas mensagens aí, depois de sete dias, ou 24 horas, ou 90 dias aí, serão automaticamente excluídas. Para enviar a foto de visualização única, né? Seria a foto autodestrutiva. O que você vai fazer? Você vai selecionar aqui esse íconezinho aqui do clipe, do lado direito, aqui na parte de baixo, né? Dessa barra de digitação. Então, cliquei aqui no clipe. Você tem duas opções. Você pode enviar uma foto da galeria, ou então, clicar na opção câmera para tirar essa foto na hora. Então, eu vou te mostrar como que você envia, né? Uma foto da galeria. Você seleciona aqui o botão de galeria do lado esquerdo. Selecionou o botão de galeria, a sua galeria vai ser aberta. E agora, aqui com a galeria aberta, você vai escolher essa foto que você quer enviar. Então, eu vou clicar aqui sobre a foto, né? A foto foi aqui aberta na minha tela. Você pode fazer algumas alterações utilizando os ícones aqui do lado direito na parte de cima. Você pode também adicionar uma legenda se você quiser. Mas o ponto mais importante aí é você marcar esse íconezinho circular aqui, né? Pontilhado aqui com o número 1 que está aqui do lado direito aqui da sua tela. Logo acima aqui do botão de envio. Então, quando você marca aqui esse botão, aparece uma mensagem na sua tela que é foto de visualização única. Então, você precisa manter essa opção selecionada e clicar aqui para enviar. Que essa foto vai ser enviada aí como uma foto temporária, né? No caso aqui seria de visualização única. E a pessoa só vai conseguir acessar essa foto uma única vez.